Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus! Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão no like pra ajudar na divulgação do canal. Se você é novo, tá aqui a gente para quedas, nunca me viu, seja bem-vindo mesmo assim, tá? É uma uma empresa aqui também. Bom, gente, hoje é quinta-feira, hoje é feriado. Acordei bem cedinho, eu já fui pra academia, cheguei, tomei banho e agora a gente vai dar uma saidinha. Eu e o Ângelo vamos ver algumas coisinhas e aí eu quero levar vocês comigo também pra acompanhar, tá bom? Coloquei uma roupinha básica aqui, minha blusinha que eu amo, da Mulher Maravilha, e a minha calça mostarda, gente. Eu usei essa calça acho que duas vezes. Eu nunca consigo usar ela, não sei, não sei se é porque é difícil combinar com alguma coisa, ou se é por conta da cor, eu tenho um pouquinho de dificuldade pra usar ela. Vou virar a câmera, vocês viram, tá? Então, já me maquiei também, ó, como vocês viram. Aí aqui coloquei minha blusinha da Mulher Maravilha, um reloginho básico e aqui a minha calça mostarda, gente. Vou colocar uma rasteirinha mesmo porque tá calor e não vou colocar nada fechado, tá? E é isso. Vou levar vocês comigo, então bora lá pra gente acompanhar. O Existencial Carta do Viva, um parágrafo, pra você e pra sua família, desfrutar de momentos de lazer e inesquecíveis. Toda estrutura e comodidade no qual você se sente a sua dor, agora ao seu alcance. Localizarem o tempo investigado, no coração de Carta do Viva, o Viva Pumba encontra-se próximo ao Rodo Anel, em uma travessa da Emocência e o Serapho, ao lado de supermercados, colégios e ginásios de esportes. São quatro funções de contas disponíveis pra você escolher a melhor saudade das suas necessidades e as de sua família. Visite uma unidade decorada e comece agora mesmo a transformar o seu sonho em realidade. O Viva Pumba é um verdadeiro paraíso da cidade. Bom, meus amores, como vocês viram aí o trechinho, sim, eu e o Ângelo viemos ver um decorado. Gente, já faz um tempinho já que a gente está procurando um apartamento. Eu não comento muito aqui sobre isso, gente, porque a gente quer primeiro ter certeza, quer primeiro esperar dar certo, pra depois comentar alguma coisa, né? Pra falar uma coisa exata pra vocês. Então, já faz um tempo que a gente fica visitando esses decorados, né? Vendo os preços do apartamento. Pra quem me acompanha um tempinho aí sabe que eu moro de aluguel. Então, nós pretendemos casar e ter nossa casinha, né, gente? E aí a gente veio nesse daqui, que é próximo da onde a gente mora. Eu achei muito lindo, gente. São bem de 38 metros quadrados. E esse de 46 ou 48, não me lembro exatamente. Mas eu achei ele muito bonitinho, gente. Olha que lindo esse quarto. Bem aconchegante, arrumadinho. Então, a gente veio visitar. Não vou comentar nada mais além disso, tá bom? Porque a gente só estava visitando mesmo e vendo os preços. Não fechamos nada. Então, estamos pedindo adeus e a direção dele pra que tudo dê certo, né, gente? Mas eu achei muito lindo. Como eu vim aqui, eu quis compartilhar um pouquinho com vocês. Porque eu tenho certeza que vocês também amam ver esse tipo de decoração, de decorado. Eu sou apaixonada, gente. Vamos pedir, né, a direção de Deus. Se for pra dar tudo certo, tenho certeza que vai dar. Deus sempre tem o melhor pra gente, né? Como eu gravo tudo pra vocês, eu quis trazer vocês comigo também pra acompanhar, pra ver como é lindo esses decorados. Tudo modulado, tudo certinho. E, gente, eu amo. Particularmente amo. Então, é isso aí, gente. Quis trazer um pouquinho pra vocês. Espero que vocês gostem. Oi, meus amores. Tudo bem? Tô aqui em casa. O Ângelo tá aqui. Nossa. Hoje é quarta-feira, véspera de feriado, gente. E aí, vou gravar um pouquinho pra vocês. Da minha noite, do meu dia. Vamos ver alguma coisa bem legal pra fazer. Ainda dá pra assistir um filme, né, amor? Amanhã? Amanhã assistir filme? É, você vai sair mais cedo do serviço, dá pra gente assistir. O que você acha? Vamos ver. E é isso, gente. Vou ver o que a gente vai fazer aqui. E aí, eu vou gravar. Bom, gente. Hoje é sábado à noite. Tô com essa cara de sono porque tô aqui deitada, tá frio. Minha mãe já tá ali. Não me mostra, não. Não me mostra, não. Mãe? Mãe? Ela não quer aparecer, gente. Tá bem frio. O Ângelo e o Dudu tá lá na sala assistindo televisão. E eu e minha mãe tamo aqui assistindo a televisão aqui no quarto, gente. Tá bastante frio aqui. Fiz um pãozinho. Depois eu mostro pra vocês aquele pãozinho da receita que eu deixei aqui no canal. Gente, fiz ele recheado com calabresa, com queijo. E ele normal. Uma delícia. Ficou muito, muito bom. Deixa eu ir lá mostrar já pra vocês antes que eu me esqueça. Olha, gente, que delícia. Olha, tá saindo até o vapor aqui na tampa porque é quente. A manteiga derrete. Gente, muito gostoso. Ali no forno tem mais uma forma, assano. E aqui tem esses daqui que a gente também já comeu um pouquinho. Tá uma delícia. E aqui tá o Ângelo. Dá oi, amor. Oi. Ó, de meia e meia hora ele vem aqui comer. Né? De meia e meia hora. De meia e meia hora. Ó lá, escolhi. Bom dia, amores. Tudo bem com vocês, gente? Hoje já é domingo. É outro dia. Ontem eu filmei um finalzinho aí mostrando o pão pra vocês. Depois a gente não fez mais nada. Fomos assistir TV, dormir. Por isso que eu não continuei gravando, tá? Como hoje já é domingo, eu já levantei. Eu acordo bem cedo, gente. Porque eu já acostumei a acordar cedo. Então eu não consigo dormir até tarde. Quando era sete horas da manhã. E aí eu levantei já. Tomei banho, lavei o cabelo. Troquei de roupa. E aí, gente. Eu vou dar uma arrumadinha aqui na cozinha. Tá uma bagunça. Olha aquela louça. Tá uma bagunça aqui. Eu vou dar uma arrumadinha. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Vou filmar um pouquinho aqui pra vocês. Mais tarde também a gente vai sair. E aí eu também levo vocês comigo, tá bom? Então bora lá pra gente continuar acompanhando esse vídeo. Gente, vamos então dar uma organizada nessa cozinha. Porque olha isso. Tá uma zona, uma bagunça. Fogão. Olha a mesa. Então bora lá dar uma limpada aqui. Pra ficar com outra cara essa cozinha. Pra ficar com outra cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou passar um cafezinho pra gente. Vou desligar aqui. Eu faço assim, bem na moda antiga mesmo. Eu tenho um cafeteiro ali, só que... Ah, não sei. Eu não acostumo a usar ela. Prefiro esse modo antigo mesmo, porque... Acho que fica mais saboroso o café. E é isso, amores. Esse cafezinho tá pronto. Bom, amores, como vocês viram aí, já limpei aqui a cozinha. A cozinha assim, né? Lavei as louças, passei um paninho no fogão e limpei a mesa do café. Agora eu vou passar um paninho aqui no chão, vou dar uma varrida também, porque tá meio sujo. E é isso, gente, ó. A pia tá limpinha. Deixa eu virar a cabelinha. Já lavei tudo. Aquilo ali que ficou foi do café que eu fiz. E aquilo ali é do pão, gente. Que eu passei aqueles pincelzinhos. E ele fica com manteiga. Aí eu gosto de deixar um pouquinho de molho na água, pra ficar mais fácil pra lavar depois. E aqui já tá limpinho. Passei um paninho aqui também no fogão, que depois a gente vai fazer o almoço. Limpei aqui a mesa do café, ó. Aqui tá os pães que eu mostrei pra vocês. Cafezinho que eu acabei de fazer. E é isso, gente. Tá tudo mais ou menos organizado. Agora eu vou limpar esse chão, tirar esses tapetes aqui que tá imundo. E dar uma passada de pano aqui também, gente, pra ficar mais limpado. Tchau, tchau. Bom, gente. Terminei aqui de passar a pano no chão. Queria mostrar pra vocês esse jarrinho de flor que a minha mãe fez, gente. Olha que coisa mais fofa. Ela mesma que fez, a de garrafa de candida. Gente, eu achei muito lindo. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários. Ah, uma outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é o meu aquário maior. Eu não lembro de ter mostrado ele em nenhum outro vídeo aqui. Eu mostro ele bastante lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês me seguirem lá. Tá? Eu sempre tô mostrando os meus peixinhos. E, gente, esse é o meu aquário maior. Eu tenho todos esses peixinhos. E esses dois foram os primeiros que eu tive. Que eu tenho até um vídeo deles aqui também no canal. Bom, meus amores. Deitei aqui um pouquinho pra descansar. Já é finalzinho de domingo. E não vou fazer mais nada de bom. Vou ficar aqui mesmo, quietinha, assistindo TV com a minha mãe. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não vai embora antes sem deixar sua curtidinha, seu like. Pra poder ajudar na divulgação do canal. Se você não foi inscrito, como eu falei no início, se inscreva aqui embaixo também. Vai deixando seu like também pra ajudar na divulgação do canal. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo enorme. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.